Eu tô doidinho pra comer você, mas você fica de calor comigo, porque eu vou dar um pouco de você, mas eu tô doidinho pra comer você. Isso é isso. Aprende com o papai filhote. O meu anel do meu. Meu corpo enlouqueceu, largou de lado essa vida, me acertou com a precha da putaria. Não me apego em piranha, mas em mim ela já pega. Não me apego em piranha, não me apego em piranha. O seu forte com secreto pra lá, 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 pra lá. Pra lá, 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 pra lá. Aqui é o DJ 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 Pra baixo vai pra cima Você foi feita pra mim Confirma isso aí Tu sentando gostosinho Você foi feita pra mim No low bass Aprende com o papai filhote Vamos fazer fumaça 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 Vamos fazer fumaça